Vixe, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Cara, nas DJs de Brisa, que brisa Bota na xota da magrinha, bota na xota da gordinha Bota na xota das gostosa, papo, papo nela Soca, socadão na xota, papo, papo, papo nela Soca, socadão na xota, papo, 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 papo É o Gebrisa, cara Vapo, 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 nela Tapa, 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 papo nela Que bela Choca, 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 chocadão na xota Chegou o momento que o palito tanto queria Chegou o momento que o baile tanto queria apagar a luz Porra, porra, vai começar, putaria, 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 apagar a luz Porra, porra, vai começar, putaria DG é brisa, porra, só beat cheio de brisa, porra Caralho, DJ G, brisa Que brisa É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Caralho, DJ G, brisa Que brisa Bota na xota da magrinha, bota na xota da gordinha Bota na xota das gostosa Vapu, vapu nela Soca, socadão na xota Vapu, vapu nela Soca, socadão na xota É o Gebrisa, cara Que bela Chuca, 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 chuca Chegou o momento que o bailetão tu queria Chegou o momento que o bailetão tu queria Apagar a luz, porra, porra, e começar Putaria, apagar a luz, porra, porra, e começar Putaria, apagar a luz, porra, porra, e começar Daria apaga a luz, porra, porra e começar Daria apaga a luz, porra, porra e começar Daria apaga a luz, porra, porra e começar Daria Caralho, GG, brisa Que brilho Caralho, GG